Daí pessoal, a gente aproveita o mês de dezembro, mês em que é comemorado o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, para falar de um assunto muito importante, prevenção. E por que a gente está insistindo muito em falar em prevenção? Porque muita gente não está se cuidando como deveria para evitar a contaminação pelo vírus HIV. Presta atenção nesses dados do Ministério da Saúde. 45% dos jovens que já fazem parte da faixa da população que mais usa camisinha não usa camisinha nas suas relações sexuais com regularidade, nem mesmo com os parceiros eventuais. Olha só, né? Então o que acontece? As pessoas estão deixando a camisinha, que é a base da proteção muitas vezes de lado. E isso pode ser um problemão para algumas populações mais vulneráveis. O que é população mais vulnerável? Vamos pensar o seguinte, a gente trabalha hoje com dados de que 0,5% da população brasileira é portadora do vírus HIV. 0,5% significa mais ou menos 1 em cada 200 pessoas. Agora, em algumas populações específicas, por exemplo, na população dos homens que fazem sexo com homens, essa taxa de infecção chega a ser 10%, 15%, ou seja, um risco de encontrar, de se expor ao vírus HIV de 20 a 30 vezes maior do que na população geral. E aí, o ideal, no melhor dos mundos, seria que as pessoas usassem camisinha sempre e evitassem o risco de contaminação. Não é o que está acontecendo. E aí, no que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em estratégias combinadas de proteção, estratégias combinadas de prevenção. A tecnologia está avançando, as coisas vão mudando e novas camadas de proteção podem aparecer. Por isso que é fundamental que você se mantenha super bem informado. E como que faz isso? pesquisa na internet, busca informações em outros lugares e basicamente conversa com o médico. De preferência, o infectologista, mas pode ser qualquer médico. Ele vai estar atualizado e ele vai poder discutir com vocês sobre jeitos diferentes de você estar mais protegido contra o vírus HIV. Então, olha só, existem novidades. A cada dia, a tecnologia oferece para a gente outras oportunidades e o fundamental é que você esteja protegido. Tem fase na vida da gente que a gente foi lá, fez o teste, está tudo em ordem, está namorando, tem um namoro fixo, então está mais tranquilo, está mais protegido. Então, às vezes, nem pensa muito na história da camisinha. E tem outras fases da vida que você está solteiro, que você está saindo, está bebendo, muitas vezes se descuidando e aí é importante, ainda mais importante, você conversar com o seu médico para entender como você pode estar mais protegido. Então, quer mais informações? Dá uma olhadinha no site euprevivo.com.br. Lá você vai achar várias informações a esse respeito. E é fundamental que cada um saiba e possa se cuidar cada vez mais. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!